Informações e estatísticas sobre a violência contra a mulher estão agora na internet. E você vai ver também as obrigações das empresas aéreas e as condições para o passageiro na hora de remarcar ou cancelar a passagem de avião. E ainda nesta edição do NBR Notícias. As embalagens dos alimentos deverão trazer informações mais completas sobre o produto. Rússia quer participar do programa Ciências Sem Fronteiras. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os rótulos dos alimentos estão sendo alterados para facilitar o entendimento do consumidor. O termo light, por exemplo, vai ter que ser mais detalhado, explicando qual foi o nutriente reduzido. Outras informações que antes não constavam das embalagens também vão ter que ser incluídas. Na prateleira não faltam opções. Como se não bastasse, os mesmos produtos ainda podem receber várias classificações. Light, diet, com ou sem colesterol e por aí vai. No supermercado, não é difícil encontrar quem tenha dificuldades para identificar as diferenças entre tanta informação. Tinha que ser mais claro nas embalagens, né? Se possui mais açúcar, sódio. Tinha que ser bem claro para o consumidor, até mais para as pessoas que não podem consumir tais substâncias do produto. Eu acho que tem produtos que não tem informação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu regras para tornar mais claro o que estiver escrito nas embalagens e facilitar a vida do cidadão que for às compras. Uma das modificações vai facilitar a vida do consumidor na hora de comprar um produto light, por exemplo. Quando a nova regulamentação entrar em vigor, a palavra light vai ter que vir acompanhada da explicação de por que recebeu essa denominação. Antes, a expressão light podia ser utilizada tanto para dizer que um alimento tinha baixo conteúdo de determinado nutriente, quanto para dizer que ele era reduzido em determinado nutriente. Isso gerava confusão. Com a implementação dessas novas regras, a expressão, por exemplo, light vai ter que estar seguida do nutriente. Por exemplo, light em açúcares, light em energia, em calorias, light em gorduras. Outra modificação é sobre a informação nutricional complementar. É aquela que traz o valor energético, a quantidade de sódio e os carboidratos. Agora esses dados vão ficar ainda mais completos. Antes, por exemplo, a gente não tinha a informação nutricional complementar sem adição de sal. E por conta do contexto do aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente estabeleceu essa informação para que as empresas possam utilizar e o consumidor seja informado se aquele alimento foi ou não adicionado de sal. É bom a gente saber o que a gente está consumindo, porque às vezes a gente não sabe o mal que tem dentro dos produtos. Então está consumindo e ingerindo coisas indevidas que fazem mal para a saúde. As mudanças, além de ajudar na escolha do consumidor, também vão facilitar a circulação desses produtos nos países que fazem parte do Mercosul. A medida entra em vigor a partir de janeiro de 2014. Isso para que o fabricante tenha tempo de se adequar às novas regras. Quem descumprir, pode pagar multa de até 2 milhões de reais. É, e por falar em alimentos, muita gente que viaja para outros países traz na mala produtos de origem animal e vegetal, como queijos e embutidos. Mas esses produtos precisam de autorização para entrar no Brasil. Nas férias, muitos brasileiros viajam para outros países. E quando voltam, trazem na bagagem lembranças dos lugares que visitaram. Quando essas recordações incluem produtos de origem animal ou vegetal, passam pelo controle do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, o Vigiagro, do Ministério da Agricultura. Eu morei há um tempo na Suíça e toda vez que eu vou para lá, trabalho em geral, eu sempre aproveito para trazer queijo, mas assim, para mim e para os meus filhos, né? Que a gente estava acostumado. E aí uma vez que eu vim, faz um ano e pouco mais ou menos, aí quando eu cheguei aqui em Brasília, o Polícia Federal me perguntou se eu tinha, eu falei que tinha, aí ele pediu para abrir a mala, e aí uma parte dos queijos, ele foi me explicando que alguns não tinham licença da Anvisa, alguma coisa assim, aí ele aprendeu. Ele corta o queijo, joga uma tinta azul em cima e utiliza o queijo mesmo assim na frente. Produtos in natura, como frutas, carnes, verduras, leite ou produtos processados, como queijo, embutidos, enlatados e até mesmo a comida servida a bordo. Nada disso pode entrar no país sem autorização. Este ano já foram apreendidas duas toneladas e meia de produtos apenas no aeroporto internacional de Brasília. Nós aprendemos mais, são os pescados, o passageiro traz muito pescado, mais ou menos um terço do que a gente aprende. Aprendemos bastante laticínios, queijos diversos, né? Um quarto do que a gente aprende, depois aprendemos embutidos, 13%, 15%. E aí entra um leque mais diversificado, que são sementes, plantas, produtos vegetais in natura, outros produtos animais também, aí mistura um pouco. Produtos de origem vegetal podem entrar no país desde que sejam processados, identificados, embalados a vácuo e com rótulo. Produtos de origem animal, ainda que processados, só podem entrar no Brasil com o certificado sanitário oficial do país de origem. É um procedimento de governo, é um procedimento de Estado, que visa principalmente a prevenção da entrada de doenças, prevenção da entrada de agentes infecciosos, de interesse para a agropecuária brasileira, né? Tanto agentes infecciosos que possam contaminar animais e contaminar plantas, pragas agrícolas, né? Que podem causar sérios prejuízos ao nosso país. Para mais informações sobre os produtos agropecuários que precisam de autorização para entrar no Brasil, basta ligar para o 0800 704-1995. A partir de maio, quem for fazer um consórcio vai encontrar novas regras. As medidas vão garantir mais transparência para a relação entre consorciados e administradores. Em alguns casos, os contratos vão ter que trazer informações sobre a cobrança de taxas de administração diferenciadas em um mesmo grupo de consórcio. E para facilitar a devolução dos saldos, as empresas terão que incluir no contrato autorização do consorciado para depósito em conta corrente ou conta poupança. Uma nova fonte de dados sobre violência contra as mulheres é o portal Compromisso e Atitude lançado nesta sexta-feira. E quem tem mais informações é a repórter Isabela Zevedo. Isabela, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Esse site é voltado especialmente para quem lida com o direito, como, por exemplo, juízes, promotores e advogados. E sobre esse assunto eu converso um pouquinho mais com a Ana Tereza Yamarino, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ana Tereza, por que foi inventado esse site? Era para juntar informações, porque havia uma dificuldade para encontrar essas informações? É. No âmbito da campanha Compromisso e Atitude, a Secretaria de Política para as Mulheres resolveu fazer uma pesquisa para perceber o que estava faltando de ações, o que seria necessário para enfrentar o problema da impunidade dos crimes contra as mulheres. E aí se percebeu que muito se avançou na elaboração das políticas, mas que a sociedade ainda tinha uma sensação dessa impunidade, de que as coisas não andavam tão bem assim no judiciário. E a gente fez, então, essa pesquisa em profundidade com alguns atores do sistema de justiça, aqui considerados juízes, promotores, defensores, delegados e advogados. E percebemos que foi unânime o posicionamento de que eles sentiam a necessidade de ter acesso a mais dados, informações conceituais sobre a violência contra as mulheres. E a gente sabia que muito já estava sendo produzido, o que faltava era esse acesso de fato. Então o portal vem para isso, para ser um canal de acesso a essas informações muito ricas, que são produzidas e que existem, para qualificar a atuação desses profissionais. Então lá eles podem encontrar, por exemplo, decisões sobre o assunto, outras decisões, jurisprudências, não sei, doutrinas, outras informações. O que eles podem encontrar exatamente? Isso, eles podem encontrar jurisprudências atualizadas e que tem como foco a violência contra as mulheres, os crimes praticados contra as mulheres, dados estatísticos, informações conceituais, publicações, teses, mestrados, doutorados, não só na área jurídica, mas também na área da psicologia, assistência social, enfim, todas aquelas que lidam com a situação da violência como um todo. E também notícias atualizadas de tudo que está acontecendo no mundo, como que fora do Brasil essa questão é lidada, legislação de outros países para ter uma comparação para a atividade, tem diversas informações importantes. E a sociedade civil? Uma mulher que se sente agredida, por exemplo, ela pode fazer uma denúncia por meio do site ou ela pode, por exemplo, ter informações de como fazer denúncia? É, o site não é um canal de recebimento de denúncias, mas ele também é bastante útil para toda a sociedade que busca informações sobre o tema. Estudantes de Direito também podem acessar? Com certeza, eles vão fazer bom uso desse material. Muito obrigada pela entrevista na Tereza e olha só, Renata, o site está no ar, o endereço está na tela. Isabela, obrigada pelas informações. Está aberto o período de pré-inscrição para os editores interessados em apresentar as obras de literatura para a edição de 2014 do Programa Nacional Biblioteca da Escola. O cadastro dos livros deve ser feito até o dia 13 de fevereiro. Serão selecionadas obras para educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prevê a compra de mais de 10 milhões de obras de diversos gêneros literários. Serão selecionados 100 títulos para educação infantil, 100 para os anos iniciais do ensino fundamental e 50 para a educação de jovens e adultos. Todos os detalhes estão no site do FNDE. A presidenta Dilma Rousseff encerrou hoje a visita oficial à Rússia. Na agenda, reunião com o presidente russo Vladimir Putin. No encontro, foram assinados acordos de cooperação entre os dois países nas áreas de educação militar e de tecnologia. Harmonia nos atos de cooperação assinados entre os dois países. A Rússia quer participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que leva estudantes brasileiros para as melhores universidades do mundo. E no setor militar, outra novidade. Em janeiro do ano que vem, uma missão brasileira virá a Moscou estudar o sistema antiaéreo russo, que protege a nação contra ataques inimigos. A sintonia entre Brasil e Rússia inclui também temas da agenda internacional. Ambos os países concordam que a melhor forma de enfrentar a crise econômica é gerar empregos. Defendem ainda a reforma do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e das Nações Unidas. Além da entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Outro entendimento diz respeito ao conflito na Síria. O presidente Putin disse não acreditar de maneira alguma que haja a solução militar possível para o conflito. O que o Brasil acha? Acha que não existe solução militar para o conflito sírio. Solução militar significa o seguinte. Há uma solução que implique em deslocamento de tropas e que resolva e estabilize a região. O que tem acontecido é que há e ocorrem intervenções militares que ao invés de estabilizar, criam mais impasses, criam conflitos que duram uma, vamos dizer, que não acabam mais, que duram uma infinitude. Então é uma situação que eu lamento se está agravando. Mas antes do encontro com Vladimir Putin, a presidenta Dilma Rousseff seguiu uma tradição. Colocou flores no túmulo do soldado desconhecido no Kremlin, a sede do governo russo. Da política para a economia. Dilma Rousseff também participou do encerramento deste fórum empresarial. Pediu mais investimentos no Brasil, no setor energético e em obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. De olho nos grandes eventos internacionais que o Brasil vai sediar nos próximos anos, um projeto foi lançado para atrair turistas brasileiros, europeus e das Américas do Sul e do Norte. E que tem os detalhes sobre essa iniciativa é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. Esse projeto lançado pelo Ministério da Integração Nacional em parceria com a Embratur e com os estados da região centro-oeste se chama Brasil, ou melhor, se chama Brasil Central Tour Turismo no Coração do País. E quem conversa com a gente sobre este assunto é Marcelo Dourado, superintendente da Sudeco, a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste. Bem, Marcelo, o centro-oeste tradicionalmente não é uma região que atrai tantos turistas assim quanto o Rio de Janeiro ou o Nordeste, por exemplo. A região tem potencial para atrair turistas? Boa noite. Sem sombra de dúvidas. O centro-oeste hoje congrega três grandes biomas reconhecidos mundialmente como referência turística, que é o bioma do Pantanal, o Cerrado e o bioma amazônico. E a ideia desse programa é justamente você criar um grande banco de dados que vai ser disponibilizado primeiro nos aplicativos dos smartphones, nos tablets e também na rede social de computadores, que é a internet, através também de instrumentos de alta tecnologia. E esse grande banco de dados vai ser disponibilizado em três línguas para o cidadão do mundo, o turista, tanto nacional e internacional, que quer conhecer o centro do país, que é a região centro-oeste. O turismo pode se tornar uma ferramenta, uma fonte importante de recursos para a região centro-oeste? Sem sombra de dúvida. Hoje, a indústria do turismo, de cada dez pessoas empregadas no mundo, uma trabalha com os diversos segmentos econômicos do turismo. E a região centro-oeste, com seus diversos roteiros turísticos, monumentos naturais, o turismo cívico em Brasília, o Pantanal nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e toda a característica peculiar do estado de Goiás, ele oferece grandes atrativos para os turistas internacionais que querem conhecer, que vão conhecer o Brasil com os três grandes eventos que se aproximam, o Carlos da Copa das Confederações no ano que vem, a Copa do Mundo em 2014 e também as Olimpíadas, cujos jogos de futebol vão acontecer também no centro-oeste. A ideia é que esses turistas que vêm para acompanhar esses eventos aproveitem para fazer turismo aqui na região. Exatamente. E o programa, mais uma vez, ele disponibiliza um grande banco de dados em três línguas, português, espanhol e inglês, com informações de roteiros turísticos, hospedagem, gastronomia, tudo isso usando uma alta tecnologia que são os instrumentos de comunicação hoje através das redes sociais, os aplicativos, os smartphones e tablets e a internet. Também agradeço então aqui a Marcelo Dourado, superintendente da Sudeco, superintendência do desenvolvimento do centro-oeste pela entrevista. Renata, esse material todo que está disponível na internet, em redes sociais, ele foi desenvolvido em parceria entre a Embratur e os órgãos responsáveis pelo turismo nos quatro estados aqui da região centro-oeste. Ele está disponível também no site do projeto, que é o www.brasilcentraltur.com.br. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carandina. E falando em turistas, o fim de ano já movimenta os aeroportos do país. E para evitar problemas na hora de viajar, a Agência Nacional de Aviação Civil intensificou a fiscalização em 12 aeroportos. A repórter Priscila Machado está no Aeroporto Internacional de Brasília e traz mais informações sobre a operação fim de ano do setor aéreo. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O número de aeroportos que devem receber esta fiscalização é o dobro do ano passado. E em todo o país deve haver um aumento de quase 10% no número de passageiros que vão passar por todos os aeroportos do país. Sobre o assunto, eu converso com o Marcelo Lima, que é gerente de operações da ANAC. Boa noite. Como que está o movimento no primeiro dia dessa operação em todo o país? E exatamente o que vai ser fiscalizado? Boa noite. A gente tinha uma expectativa de 680 mil passageiros por dia. A movimentação no primeiro dia foi considerada normal, dentro do esperado. Nós estamos já presentes nos aeroportos. O que a gente espera desse fim de ano é uma operação tranquila, índices de cancelamento e atrasos abaixo do esperado, passageiros fluindo bem. A gente espera que as empresas estejam passando todas as informações aos passageiros, prestando toda a assistência ao passageiro. A gente espera que os aeroportos estejam preparados para receber esse número de passageiros extras que estão voando para curtir o seu feriado, para aproveitar as suas férias, o seu recesso. É isso que a gente espera. E o que as empresas aéreas se comprometeram para evitar atrasos, cancelamentos, para garantir que o passageiro não vai ter uma dor de cabeça? As empresas mandaram para a ANAC um plano de contingência, no qual elas se comprometeram a colocar aeronaves reserva, para evitar qualquer tipo de imprevisto, ou poderem dar uma resposta mais rápida. Aumentarem o número de quantitativo de funcionários, reforçar o número de funcionários tripulando o check-in, aumentar estoques de manutenção para poder melhorar a operação como um todo. Agora, se tiver algum problema, o que os passageiros devem fazer? A quem procurar? Os passageiros podem procurar nossa equipe de fiscalização. Nós temos uma equipe de fiscalização nos aeroportos e também uma equipe de prestação de informação. Essa equipe de informação está caracterizada com a nossa identidade visual, com colete azul, ostensivo, e ele pode solicitar informações sobre os seus direitos, pode denunciar também. Essa equipe vai entrar em contato com a equipe de fiscalização. Essa equipe, ela não fica ostensiva, ela fica só com o seu crachá e, às vezes, ela se passa por um passageiro. Ela faz o trabalho de um cliente oculto, para poder realmente verificar qual está sendo a prestação da assistência, para realmente verificar o que a empresa está fazendo. Então, o passageiro pode procurar essas duas equipes, ele pode fazer a sua denúncia, ele pode também fazer a denúncia pelo nosso 0800, que é 0800-725-4445. Ele funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, em português, inglês e espanhol. É importante que o passageiro denuncie, que o passageiro anexe o maior número de comprovantes possíveis. O passageiro é o maior fiscal da norma. Então, ele tem o dever de cidadão de denunciar. E, se ele precisar de algum tipo de indenização, se ele se sentir lesado, ele tem que procurar o juizado especial. Vários aeroportos, inclusive aqui o aeroporto de Brasília, tem o juizado especial, ele pode ir lá fazer a sua reclamação, só o juizado pode passar, pode dar uma indenização passageira. A ANAC não tem esse poder. A ANAC vai fiscalizar e, eventualmente, autuar as empresas por algum descumprimento, e essa atuação pode se transformar em uma multa. Muito obrigada pela entrevista. No ano passado, Renata, quando foi realizada a operação fim de ano, o número de cancelamentos de voo foi de 3,5%, menor do que a estimativa, que era de 5%. Agora, nessa época de tanta movimentação nos aeroportos, muitos passageiros enfrentam imprevistos. E, na hora de remarcar ou cancelar a passagem de avião, as empresas aéreas e os consumidores devem seguir algumas regras. Os meses de dezembro e janeiro são os de maior movimento nos aeroportos. A estimativa é de quase 26 milhões de passageiros nos 63 aeroportos administrados pela Infraero. Mas imprevistos acontecem, e o passageiro pode precisar trocar o destino, a data ou o horário dos bilhetes. Nesse caso, o que fazer? Será que o consumidor brasileiro sabe dos seus direitos e confere o contrato na hora da compra? A gente acha que sempre vai acontecer as coisas tudo certinho, né? Mas aí, a hora que precisa, acaba reivindicando e não tendo todas as informações disponíveis. A gente tem que ter mais atenção, porque a gente tem os problemas por falta mesmo da gente buscar o conhecimento. O consumidor deve ficar atento. É importante ler o contrato na hora da compra. Isso pode fazer a diferença nos casos em que precisar remarcar ou cancelar a passagem. Na atualidade, as empresas disponibilizam um amplo conjunto de tarifas. O que varia a precificação, o que influi nesses preços, certamente tem alguns direitos que estão ali contemplados. Então, o que nós pedimos é que o passageiro esteja atento ao definir e determinar a passagem que ele vai adquirir, que ele compreenda quais são os aspectos afetos ao cancelamento, que restrição ao cancelamento de passagem aquele contrato pode ter ou a possibilidade de remarcação. Agora, caso a passagem seja cancelada pela empresa aérea, o consumidor tem direito ao reembolso integral do valor pago. Quando ela cancela, ela tem que reembolsar integralmente o passageiro, se ele assim quiser, ou então é obrigação da empresa reacomodar aquele passageiro num voo próprio dela ou num voo de terceiro, independente deles terem acordo de cooperação nesse sentido. Além disso, durante esse período, até que aconteça o transporte aéreo, a empresa tem que prover assistência ao passageiro, que compreende facilidade de comunicação, alimentação e acomodação, a depender do tempo de permanência num aeroporto e em um hotel. É, e hoje, sexta-feira, época de férias, já tem muita gente viajando. A gente volta a falar com Priscila Machado, pra saber como é que tá a movimentação no aeroporto internacional de Brasília. Priscila? Renata, aqui no aeroporto de Brasília, o movimento é grande. Muitos passageiros aguardam nas filas para fazer check-in. Em todo o Brasil, dos 1.922 voos programados, 27 estão atrasados neste momento. Aqui em Brasília, dos 130 voos programados, 2 estão atrasados. Durante todo o dia de hoje, foram 95 cancelamentos de voos em todo o país. 7 aqui em Brasília. Os destinos mais procurados pelos passageiros são as praias do Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e também a região sul do país. E os brasileiros estão viajando cada vez mais e cada vez mais de avião. Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, O crescimento das viagens de avião foi de 50% em 5 anos. E o número de pessoas que viajam anualmente cresceu em 20%. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Pra você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. 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 E a TV do Governo Federal.